Aqui eu coloquei uma colher de água e uma colher de amido de milho, levei pro fogo e fiquei mexendo até ele dar uma leve engrossada, ele não engrossou demais, tá gente? Ele tem que ficar, ó, balançando, só que com pequenos, ó, tá vendo? Ele é meio grosso, ele meio... como é que eu vou falar a consistência disso, gente? Eu não posso falar o que lembra a consistência disso, porque senão o YouTube vai me bloquear, mas se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, ai meu Deus, pera, deixa eu voltar no foco aqui. Essa é a receita mais barata que vocês vão aprender a fazer no canal e no YouTube de como fazer sangue falso. Esse aqui você vai gastar apenas R$3,00. Você só vai precisar comprar corante alimentício vermelho e um corante alimentício verde e água com maisena. Acredito que todo mundo tem maisena em casa, se não tiver é bem baratinho e rende muito. Eu acho que tem uns pedacinhos, mas foi porque eu mexi que nem meu rabo no fogo, né? Ele acabou criando essas bolotinhas aqui, mas não tem problema de criar essas bolotinhas, porque vai parecer sangue coagulado mesmo, tá bom? Além dessa forma, eu vou ensinar vocês a fazer com mel, quer dizer, na verdade isso aqui não é mel, né? É xarope de sacarose, sabe? Aqueles... Eu nem sei pra que serve isso aqui, mas gente, lembra muito o mel. Ele é doce e ele tem a consistência do mel. Eu paguei R$2,50 na Casa do Norte, tá? Ou vocês podem usar esse aqui, que ele fica meio adocicado se você for colocar na boca, né? Ou com gel de cabelo, só que aí o gel de cabelo você já não vai poder pôr na boca, né? Você só pode pôr na pele ou em alguma prótese, mas não vai poder colocar na boca e nem no olho. Então vou separar três formas de fazer esse sangue, vou separar por potinhos. Nesse aqui eu vou começar colocando já da água com maisena, ó. Vou colocar bem pouquinho, que é só pra vocês verem como que vai ficar. Nesse aqui eu vou colocar o xarope de sacarose, né? Ou mel, se tiver mel em casa. E aqui eu vou colocar gel de cabelo. Eu vou estar usando gel cola, mas pode ser qualquer gel de cabelo, tá? O importante pra mim, pelo menos nesse vídeo, é o sangue ser um pouco coagulado. Eu não quero aquele sangue aguado, eu quero aquele sangue um pouco mais grosso. E aí eu vou vir com o corante vermelho. Esse corante tá em torno de 1 a 1,50, tá? Nas casas de bolo, casa de festa também. Eu paguei 1,20 nele, ó, tá até lacrado. E aí eu vou colocar de 8 a 10 gotinhas do corante vermelho em cada potinho. Lembrando que esse corante aqui, ele mancha a mão, tá, gente? Então você vai ficar algumas horas aí com o dedo vermelho. Coloquei 10 gotinhas em cada potinho. E aí, ó, vou dando uma mexida. Vou pegar aqui o verde, vou até tirar o lacre também, porque tá com lacre. E como o verde ele é bem escuro, eu vou colocar apenas duas gotas. Se precisar, eu coloco mais. Mas eu vou colocar duas gotas, porque senão ele pode ficar bem escuro e eu perder esse sangue. Já foi duas gotas aqui, que foi até três. Ai, meu Deus. Começar e fazer a mesma coisa, ó, misturo. Ó, tá vendo que ele escurece bem? Depois a gente vai colocar na pele, pra ver como que vai ficar. E o último, que foi com a água com mais vena. Aqui, pra mim, eu tô achando que ele ficou muito escuro. Eu vou colocar mais vermelho. Mesmo com só duas gotinhas. Então, ó, vou colocar mais vermelho aqui. Mais vermelho aqui e mais vermelho aqui. A cor do sangue vai variar com o produto que você estiver utilizando, com a consistência do produto que você estiver utilizando, com a cor do produto que você já estiver utilizando, porque aqui, no caso, era branco, esse é amarelo e esse é transparente, meio transparente. Então, ele vai ter alteração de cor nas três formas. Ó, mexer aqui. E já vou colocar na mão. Ó. Ele não ficou tão grosso, ó, porque tá escorrendo. Pra mim, a cor tá boa. Tá? Na minha opinião, essa cor aqui está ótima. Vou limpar e vou fazer o teste com o mel. Vou vir aqui na palma da minha mão, ó. Ó, esse aqui, ó, tá parecendo mais um sangue... Ó, tá vendo? Ele tá grosso. Ele ainda, ó, escorre, mas não tanto igual aquele que tá com a água com a maisena. E aí, lembrando que a água com a maisena, vocês podem deixar ela mais grossa. Se vocês verem que ela tá muito aguada e quer deixar o sangue mais grosso, é só deixar mais tempo no fogo, tá? Na hora que você estiver mexendo. A maisena com a água é só deixar mais tempo no fogo até ele engrossar e ficar bem mais grosso. Ou, no caso, você pode usar o gel, que ele é bem grossão mesmo. Ó, fiquei até com vontade de comer geleia agora. Ó. Ele, eu tô achando que ele ficou meio rosinha, ó. Tá vendo? Rosinha pra marrom. Eu não gostei muito da cor desse. É porque no vídeo não aparece tanto. Mas aqui, pessoalmente... Então, esse aqui eu vou colocar mais vermelho. Quanto mais branco é o produto que você estiver utilizando, mais rosa, puxando pro rosa, vai ficar o seu sangue. Ó. Ficou mais vermelho. E aí, ó, tipo numa ferida. Então, vai colocar numa ferida. Ó. Gente, pra guardar esse sangue é dentro da geladeira. Por se tratar de um sangue fake, de um produto alimentício, guarda na geladeira, porque ele pode embolorar. Eu guardo em potinhos pequenininhos, tá? Como esse aqui é coagulado e eu não vou utilizar de priori, então esse aqui eu vou descartar, tá bom? Esses dois aqui, como ele é mais líquido, eu vou guardar num potinho. Eu tenho esse potinho aqui, ó, que vem a maconha do meu gato, que é o catnip. E aí, eu vou colocar aqui. E já me conta aí nos comentários se você já sabia dessa técnica pra fazer sangue falso, ou se você tem uma outra técnica pra fazer também. É, tá parecendo aquele estubo de sangue que você coleta no hospital, gente? Daí é só vocês guardar o potinho na geladeira. Eu vou guardar mais ou menos por até uns 10 dias. Depois disso eu jogo fora, desprezo, tá, gente? E espero que vocês tenham gostado da ideia aqui do sangue fake. Eu espero que vocês façam muitos projetos no Halloween. Então é isso, eu vou finalizando, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar um grande like. Hoje não tem beijo, hoje tem like, tá? Vou deixar um grande like pra vocês e espero encontrar vocês no próximo vídeo. Tchau!